Deixa triste, amar curado, sofrendo Mas hoje Jesus veio aqui pra nos libertar Pra mandar esse pecado embora Porque aqui não tem lugar pro pecado, amém? Amém! Mas tem outra coisa que o Senhor falou pra gente guardar Ele falou pra gente guardar o que primeiro? A paz! Então vou guardar ela aqui Meu coração aqui, ó Pra ninguém pegar Mas tem outra coisa que nós precisamos guardar Porque é o tempo É o quê? Porque é o tempo Por que é o tempo? Oxi Hã? Porque é o tempo que eu tô trabalhando Por quê? O tempo ele é valioso Ele é muito valioso E nada pode comprar o nosso tempo Olha o relógio aqui As horas do relógio só estão passando Passando Mas A Bíblia diz lá no livro de Eclesiastes Capítulo 3 Que tem o tempo para todas as nossas nossas E o tempo de vocês agora É tempo de ser Criança É tempo de ser criança Mas é tempo também Ó Olha aqui pra mim Olha aqui pra tia Super